1, 4, 3, 2, 1, 0 Vamos ver se a gente traz ele na cola ou se a gente vai ter que tirar o forno, entendeu? Vamos lá Bora lá, resolvi ir com a ventosa Aí vem puxando e aí abaixando Abaixando a linha na chapa Vem na manha Vem devagarinho Aqui eu consigo colocar o airbag, tá vendo? Consigo levar a ferramenta aqui por baixo e pegar lá em cima Com bastante cuidado, certo? Com bastante cuidado para não ter perigo de marcar o teto Beleza? Vamos lá Aí o que dá para a gente fazer aí, ó Banco dando tanquinho E aí E aí E aí E aí E aí